Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, capítulo 1, a partir do verso 18, do verso 18 ao 25. Amém? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Eu hoje trouxe até minha garrafa para ver se a garganta, a água ajuda aí um pouquinho. Vamos lá. Diz assim, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco à sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta palavra e venhamos estar a meditar nela, Deus. Venhamos ser edificados de acordo com a tua sã doutrina e venhamos crescer espiritualmente, Paisinho. Que a palavra que hoje será ministrada aos nossos corações não venham ficar apenas entre essas quatro paredes, Deus. Mas que possa gerar frutos em nossos corações e que possamos estar a ministrar mais, mais e mais a tua santa e misericordiosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vivemos hoje em uma era em que os avanços científicos e tecnológicos, eles são cada vez mais rápidos. Se você for parar para pensar um pouco sobre todo o avanço tecnológico e científico, basicamente todo esse avanço aconteceu de 1900 para cá. Antes de 1900, se você for analisar, não existia avião. Eu não sei em que ano foi inventado o carro, mas eu acredito que não existia carro ainda em 1900. Rádio, televisão, internet, nem se fala. Então, a maioria dos avanços vem acontecendo muito rápido. E da última década para cá, esses avanços foram mais rápidos ainda. Recentemente, só para você ter uma ideia, o famoso chat GPT, que é uma inteligência artificial generativa, ela surgiu há um ano, ela começou no início do ano passado. Hoje, o avanço que ela tem é absurdo. As novas IAs que estão surgindo, é absurdo, onde a gente vê ali pessoas sendo criadas, influências digitais criadas ali por inteligência artificial. Então, nós vemos todo esse avanço, conhecimento é cada vez mais ali difundido. A cada dia, novos conhecimentos, descobertas, estão moldando a nossa compreensão do mundo. E é muito rápido, é muito rápido. Você pisca o olho, se você acabar aí, sei lá, dormir, no outro dia já aparece uma nova tecnologia, aparece um novo modo de pensar, um conhecimento novo. Mas com todo esse processo, a busca por respostas para as questões mais profundas da vida humana, como propósito, qual o sentido da vida, qual o significado da nossa existência, existe uma eternidade, o que vem após a morte, todos esses questionamentos vinculados ali à vida humana, ela permanece sem solução, permanece sem solução. Mesmo a sabedoria do mundo, com toda a sua sofisticação, ainda não consegue satisfazer a sede do coração humano. É cada vez mais as coisas avançando, mas o homem ainda continua com o seu coração vazio. Entenda, o homem que eu estou citando, o homem que não conhece a Cristo. Certo? Aí eu vou trazer uma pequena ilustração sobre o texto que a gente vai trazer hoje, que vai falar muito sobre a questão da sabedoria da cruz. Imaginem aí uma cidade futurística, imagina no ano aí 3 mil, daqui aí que nós estamos em 2024, 900 e poucos anos aí. Esse mundo futurístico é muito avançado, com carros autônomos, com uma tecnologia muito avançada, com computadores quânticos e por aí vai. No centro da cidade tem um museu dedicado aos maiores pensadores e filósofos que existiam em toda a história, desde lá de Sócrates, Platão, até Stephen Hawking, que talvez foi uma das últimas mentes brilhantes que faleceu, conhecida, que a maioria conhece. E também nesse museu ali futurístico, tem todas as suas descobertas. Então, no meio daquela exibição, quando você está ali olhando, atento, olhando todos os detalhes, as descobertas, você se depara com uma cruz. Uma cruz ali, um pedaço de madeira, cortada ali, uma cruz. Porém, nesse mundo futurístico, o conhecimento religioso foi se perdendo gradativamente. Foi se perdendo gradativamente. Então, muitas pessoas não sabem o que é uma cruz, não entendem o que é uma cruz, não sabem qual é o significado dessa cruz. Elas não entendem se aquilo é loucura, se a sabedoria, eles não têm um conhecimento ali profundo do que aquele objeto específico ali representa. Com essa cruz, eles começam a se questionar e perguntar, o que é isso? O que é isso? Aí aquela criança que vê um objeto novo, fala, o que é isso? Eu estou nessa fase com o João Otávio, tudo o que é isso? Ele vê aquele objeto e fala, o que é isso? São adultos perguntando isso. E o guia ali do museu, ele vai explicar que a cruz é um símbolo entre os cristãos que representa o sacrifício de um Deus que se fez homem por amor à humanidade. Talvez em um primeiro momento, algumas pessoas vão olhar aquela, ouvir aquela resposta e não vão compreender. Como assim? Um Deus que se fez homem e que morreu numa cruz, porque eles usam a cruz como um exemplo ali realmente de fé. Porém, para nós, saindo um pouco da nossa ilustração, a cruz realmente ela representa um símbolo de amor sacrificial de Deus e é o poder transformador da sua graça. Assim, a gente vai adentrar aqui um pouco mais no texto, em que a gente vai dividir o nosso texto em três momentos. Nosso primeiro momento vai falar sobre a loucura da mensagem da cruz, que nós encontramos aqui especificamente no versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então aqui nesse pequeno versículo nós encontramos duas percepções. A percepção ali para os perdidos e a percepção ali dos salvos. Quando a gente olha aqui, pensando aqui no aspecto do mundo antigo, nessa sociedade aqui greco-romana, a cruz era um símbolo de vergonha reservada para os piores criminosos. A ideia de um salvador crucificado era algo completamente absurdo na visão das pessoas daquela época. lembre-se que a gente falou de um futuro muito distante, que para eles a visão da cruz não tinha nenhum significado, a não ser que alguém fosse ali explicar. Porém, para o mundo antigo, essa visão era clara, era sinal de maldição. Se você for lá em Deuteronômio, Deuteronômio, daqui bem rapidinho, capítulo 21, no versículo 23, diz assim, 21, 23, cadê, 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 cadê aqui? Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, por qualquer, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Ou seja, estar pendurado no madeiro, ser crucificado era um sinal de maldição. Então, quando se apresenta ali, diante da humanidade, um ser, uma criatura, um homem, opa, tem uns saquinhos aqui aí para pouco, um homem que, ele se diz Deus, ele se apresenta como Deus, os sinais que ele apresentou diante da humanidade, eram sinais realmente miraculosos, eram sinais, assim, que não era comum de se acontecer. E esse homem diz que vai morrer em uma cruz, que vai, ele necessita ser crucificado, em um primeiro momento, qualquer um de nós enxergaria isso como loucura. O apóstolo Pedro, quando Jesus Cristo falou da sua morte, ele viu aquilo como sendo loucura. Ele se deixou ali ser usado pelo maligno para falar que aquele ato, né, da morte de Cristo não deveria ali acontecer. Então, pensando no mundo antigo, era vergonha, era sinal de humilhação, era sinal de estar sob a maldição de Deus. E mesmo assim, Jesus Cristo foi lá. O Deus vivo se entregou em nosso lugar. Agora, pensando no nosso mundo moderno, nos dias de hoje, a fé cristã, ela é frequentemente vista como irracional ou desnecessária. Especialmente em uma era dominada realmente ali pela ciência, pelos novos pensamentos, as pessoas vão cada vez mais olhar para a religião como sendo um produto, como sendo algo criado em uma era mais antiga e que não cabe mais nos dias atuais. É assim que o mundo vê a religião. E o pior é que dentro de determinadas igrejas que são, usam de um certo tipo de liberdade que não está vinculado com as escrituras, algumas pessoas vão falar, alguns líderes religiosos, de que a Bíblia é um livro antiquado, que a Bíblia é um livro que deve ser atualizado, que os milagres que aconteceram não foram realmente milagres, foi só uma forma de tentar mostrar para o povo daquela época que aconteceu algo ali surpreendente. Eles vão olhar para o milagre ali da multiplicação ali dos pães, como dizer, não, não, é porque era uma quantidade de pão que aparentemente não parecia que ia dar para todo mundo. Mas todos estavam com seu coração ali generoso. Em vez de um comer um pão, ele pegou o pão, dividiu com um amiguinho, e cada um comia um pedaço de pão. Então, isso para esse povo que quer desacreditar nos milagres, na própria escritura, vão dizer, então, aí eles olharam aqui e viram, realmente aconteceu um milagre, porque o homem, o coração do homem, o coração daquele povo se voltou de tal forma para uma generosidade extrema que eles repartiram o que tinham para que todos pudessem comer. É bonito, não é? É bonito, mas não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. É bonito, mas não é bíblico. Na nossa era, vai existir pessoas, tanto fora quanto dentro da igreja, querendo desacreditar na mensagem da cruz. Querem tornar, muitas vezes, a mensagem da cruz como sendo loucura, a tal ponto de dizer que uma outra pessoa se passou por Jesus Cristo e morreu na cruz. E depois viu Jesus Cristo e se apresentou ali para as pessoas como se tivesse ressuscitado. E as pessoas estão ensinando isso. Inclusive, como eu disse, dentro da própria igreja. Olha o que Charles Spurgeon fala. A cruz de Cristo é um absurdo para aqueles que confiam em sua própria sabedoria. Spurgeon reconhece que a cruz desafia a lógica e o orgulho humano, oferecendo uma solução que parece tola para aqueles que dependem da sabedoria do mundo. O que é que vai acontecendo? Como eu disse, devido a todo esse avanço, devido a nós vivermos de maneira mentirosa, enganosa, em uma era em que o conhecimento é difundido, o conhecimento é transmitido de uma maneira fácil, as pessoas que se dizem ter conhecimento vão dizer o quê? Vão dizer que não, isso aí não faz sentido, essa mensagem é ilógica, a Bíblia foi escrita por homens que não tinham que inventar essa história, o outro ia ler e inventava uma história diferente, ia misturando ali, e vão dizer que tudo ali é mentira. Mas por que eles fazem isso? Porque são pessoas que confiam na sua própria sabedoria. É o homem que confia no homem, é o homem que confia em si mesmo, e maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Isso é a visão dos que estão perdidos. Agora, trazendo ainda sobre essa mensagem da loucura, para os salvos, ou seja, para os crentes, vamos usar uma linguagem já bem brasileira, a cruz, ela representa o poder transformador de Deus, não é simplesmente um bom conselho para aqueles que ouvem, observe bem, não é um bom conselho para aqueles que estão ouvindo, não, vem para Cristo que você vai parar de beber, você vai conseguir, você parando de beber, aí o cara começa a raciocinar, entendeu? Com a fé, não, venha para aqui, você começa a parar de beber, você parando de beber, você vai parar de discutir ali com sua esposa, seus filhos vão ver você mais como exemplo, vai sobrar mais dinheiro, sobrando mais dinheiro você vai viver uma vida mais saudável com sua família, e assim você vai viver uma vida boa. É bonito, é legal isso, é, mas isso não é a mensagem da cruz. Não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é muito mais profundo, como eu estou dizendo, a mensagem da cruz não é um bom conselho. Você chegar, não, faça isso e isso, uma receita ali de bolo, não é, não é. Lembrei de um tio meu que já, quase eu falo, já descansa no Senhor, mas eu não sei, né, se ele descansa no Senhor. Mas um tio meu que faleceu, uma vez ele chegou e falou, Welto, eu preciso ir para a igreja para parar de beber. Eu falei para ele, não, você precisa criar vergonha na cara para parar de beber. Aí ele olhou assim para mim, que é isso, Welto? A gente tinha uma relação muito boa, só para deixar bem claro. É que é isso, é, né, você precisa de Cristo para ser salvo. Parar de beber, qualquer um pode parar de beber sem Cristo. Agora, se você quer uma vida transformada, uma vida em que você realmente vai alcançar Cristo, você vai viver com Cristo, você vai reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque não é somente a bebida que condena, no sentido com a bebida, no sentido da embriaguez profunda. Não, não é os palavrões, não, é a sua vida distante de Deus que vai lhe afastar dele, que vai lhe condenar. Então, ah, é a bebida, é a palavrão? Não, meu irmão, você tem que se voltar para Cristo e viver com Cristo e saber que você tem que depender completamente dele. E foi essa a mensagem que eu falei para ele. Isso é a mensagem da cruz. Porque acaba que, ah, venha para Cristo que você vai conseguir um novo emprego, vai conseguir um emprego bom. O cara vem, aí Deus abre as portas, o cara rápido consegue um emprego, aí o cara sai da igreja, por quê? Porque ele veio pelo emprego. Nós devemos ir por Cristo, a uma transformação verdadeira. Então, não é um bom conselho. Não é simplesmente um bom conselho para aqueles que o ouvem, dizendo o que elas devem fazer. Tão pouco é uma mensagem que fala do poder de Deus. Não, vou falar agora sobre o Evangelho, né? É uma mensagem que está falando do poder de Deus. Não. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, o Evangelho, ele é o próprio poder de Deus. Ela não fala sobre o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Existe uma diferença muito grande. Aquela mensagem é que vai realmente causar uma transformação. Lembre-se quando o semeador estava a semear com suas sementes, as sementes foram caindo ali no caminho, a própria semente que germinou, a própria semente que deu vida, a própria semente que cresceu. Por quê? Porque ela é o poder de Deus. A cruz de Cristo também é o lugar onde nós encontramos perdão, encontramos redenção e uma nova vida. Pense agora no seu próprio testemunho. Ninguém nasceu crente aqui. Ah, eu nasci crente. Não, você não nasceu crente. Você nasceu pecador com a semente do pecado. Ah, mas meu pai era crente. Seu pai era crente. Você não. Teve um momento que você teve que tomar uma decisão de se decidir em relação à sua vida aqui nesta terra. Agora, pensa no seu testemunho. O quão você foi radicalmente transformado ali por Cristo. Em que Cristo começou a habitar em sua vida, em que o Espírito Santo habitou em você e fez uma transformação profunda. Pense no seu testemunho. Pense como você vivia antes de Cristo. Talvez você pode pensar, não, o fulano de tal ali, que realmente tem um bom testemunho, porque, rapaz, ele vivia no lamaçal do pecado, roubava, matava e não sei o quê. Não, aí ele depois... Não, meu irmão. Pense no que Cristo fez em sua vida. Transformar um pecador, condenado, perdido, meu irmão. Independente de qual o nível de pecado que você teve, só o fato de transformar, precisou do sangue do Deus vivo ser derramado na cruz do Calvário. Teve que ser derramado. Era necessário ser derramado. J. I. Park fala assim, a cruz não é apenas um evento histórico, mas uma força contínua na vida do crente. Eu não posso olhar para o passado e falar assim, ah, Jesus Cristo morreu ali na cruz. Jesus Cristo, ele foi crucificado. E olhar como sendo algo que aconteceu ali no passado e pronto. Foi um evento pontual. Não, não posso olhar assim. A cruz de Cristo ainda hoje é uma força, é um poder que transforma a minha vida e transforma a sua vida e pode transformar a vida daquelas pessoas que você sabe que ainda estão perdidas no lamaçal do pecado. E é seu dever anunciar o evangelho, a mensagem da cruz para essas pessoas. Não como uma muleta para que elas venham sair da vida antiga, mas para que elas possam realmente, mesmo andando de muleta, mas andar de muleta com Cristo. Mesmo com muleta, continuar andando com Cristo. Conheci um rapaz, não sei se eu já contei, que ele fumava, ele gostava de fumar, ele fumava muito, 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 muito. Feito uma caipora, né? Como o pessoal diz, eu não sei nem o que é caipora, basta ter esse ditado, né? Feito uma caipora. Nem sei se é um ser vivo, se é um objeto, não sei o que é isso. Mas ele fumava muito. E logo quando ele começou a servir a Cristo, ele tinha um desejo muito profundo de fumar. Não foi uma transformação assim de ele, ah, vou parar de fumar. Não, não foi isso. Ele fumava muito. E ele foi, ó, de pouquinho em pouquinho. Ele caminhava com Cristo, vivia com Cristo, pregava o testemunho, pregava a palavra de Deus, mas continuava fumando. Aí foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo até que ele parou, porque aquilo fazia um mal muito grande a ele, porque ele fumava muito. Ele mesmo disse que eram carteiras de cigarro ali por dia. Então, a mensagem da cruz, ela loucura na percepção do mundo, daqueles que são descrentes, daqueles que não conhecem a Cristo, mas, para nós, ela enfatiza o amor sacrificial de Deus. Ela representa, não um bom conselho, ela representa, não a mensagem que fala do poder de Deus, mas ela representa o próprio poder de Deus. Né? O próprio poder de Deus. Pelo amor de Deus, não venham, pensam, ah, o poder, aí, eu vou cortar uma coisa aqui, que eu vi já pregadores falando, poder, lá do grego, dinamis, dinamis, poder, dinamis, dinamite, o poder é uma explosão, meu irmão, tire-se da sua cabeça, pelo amor de Deus. Ela é o poder de Deus e ponto final. Fazer esses comparativos é, é bem, bem perigoso, né? Bem perigoso. Nosso segundo momento vai falar que, a sabedoria, sobre a sabedoria de Deus, contrastada com a sabedoria humana, em que a gente vê aqui do versículo 19 ao 21. Versículo 19 diz assim, Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Nesse primeiro momento, dentro desse momento, né? Sobre a sabedoria contrastada ali com a sabedoria humana, a gente vai ver a inutilidade da sabedoria humana. No versículo 19 e 20. Grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, buscaram compreender a natureza da realidade e da moralidade. Mas, apesar de suas contribuições significativas, contribuíram? Contribuíram. Não conseguiram resolver os problemas fundamentais da humanidade, como o pecado e a morte. Conseguiram. Por que estamos nessa terra? Não conseguiram. Não conseguiram resolver esses problemas. Grandes filósofos, grandes pensadores, não conseguiram responder a essas questões. Mesmo com o avanço ainda da ciência, da tecnologia, do modo de pensar, a humanidade, ela continua a enfrentar problemas como guerras, injustiças, crises morais, que a sabedoria humana não consegue resolver. Quando eu estava estudando, eu estava fazendo umas pesquisas, eu estou tentando lembrar qual era o ano, mas eu acho que foi o ano de 2021. No ano de 2021, teve 700 mil suicídios no mundo. É muito, né? 700 mil pessoas tiraram a sua própria vida no ano, se não me falha a memória, de 2021. Você sabe quantos homicídios aconteceram no mesmo ano? Se não me falha a memória, 458 mil. Ou seja, tem mais pessoas tirando suas próprias vidas do que pessoas tirando a vida dos outros. São dados que não são divulgados, são dados que não se falam, mas por que essas pessoas estão se matando? A gente sabe por que uma pessoa mata a outra, por causa de ódio, por causa da raiva, por causa do pecado realmente. Mas muitas vezes, quando elas vão olhar as pessoas de suicídio, elas querem humanizar o suicídio. Porém, nós temos que ter cuidado com esse modo de pensar. Devemos ter cuidado com esse modo de pensar. E vai acontecendo homicídios, vai acontecendo suicídios, vai acontecendo guerras, e a sabedoria humana não consegue resolver esses problemas na sociedade. Não consegue resolver. Ou indo um pouco mais além, pensando no nosso dia a dia, no nosso viver. Quantos de nós que estudamos, a maioria que eu acredito que sabe ler, que estudou, que fez ensino fundamental, alguns o médio, outros nível superior, pós-graduação, mesmo nós, em casa, fartos em comida, tendo arroz, tendo feijão, tendo o ovo ali, tendo a mortadela, tendo a carne, tendo o frango, reclamamos de maneira insana quando nos falta algo tão banal. Tão banal como? Quando o ovo foi frito de uma maneira diferente. Tem gente que gosta do ovo mexido, tem gente que gosta do ovo inteiro. Quando o cara é adolescente, o cara reclama disso. Às vezes você gosta do feijão de corda, o outro gosta do feijão carioca, e vai reclamar. Às vezes o homem chega em casa, o homem que trabalha fora, e muitas vezes a mulher ali que é a dona de casa, o homem chega em casa e, quando encontra a comida, é um feijão que está sem um cheiro verde. Como é que pode não ter o cheiro verde no feijão? Reclamamos de maneira insana. E a gente acaba esquecendo completamente de tudo aquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós. O que Ele já fez? Ele morreu numa cruz para salvar um pecador. E o que Ele continua fazendo? Ele continua nos alimentando diariamente. Eu tenho certeza que 90% ou até mais, ou todos, tiveram pãozinho de manhã hoje. Tiveram almoço hoje. Por que reclamar de maneira insana? Muitas vezes reclamamos de maneira insana, esquecendo de tudo o que Cristo fez na cruz do cavalo por nós, porque a mistura se repetiu. Galinha, de novo? Reclamamos. Quem nunca reclamou disso, que atira a primeira pedra. Reclamamos, reclamamos. Esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós nos apresentamos diante de Deus como sendo seres inteligentes, seres capazes, mas reclamamos das coisas mais básicas. O que Cristo fala para a gente é, vocês estão se preocupando com comer? Com vestir? Irmão, quem se preocupa com isso? São gentios, são aqueles povos que não conhecem a Deus. É eles que estão se preocupando com isso. Vocês? Não, não é para se preocupar com isso, não. Se Deus alimenta os passarinhos dos céus, as aves dos céus, quanto mais vós, homens de pequena fé. Se nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, ele não conseguiu se vestir como os lírios do campo. Quanto mais vós, homens e mulheres de pequena fé. devemos agradecer. O problema que acontece é que a nossa sabedoria, ela é circunstancial. Ela vai depender da circunstância que nós nos encontramos. É assim que a nossa sabedoria funciona. Dependendo da circunstância em que nós nos encontramos. Enquanto que a de Deus, ela é eterna e imutável. Por isso que Deus fala não se preocupem com isso, não se preocupem com aquilo. Porque Deus é maior e Ele vai suprir as necessidades de vocês. Não olhem para a circunstância e percam a sua racionalidade. Não olhem para a circunstância e olhem também para Deus. E você sabe que Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. D.A. Carson fala o seguinte, os mais sábios dos homens provaram ser incapazes de encontrar a Deus. Carson nos lembra que a sabedoria humana, por mais avançada que seja, ela é insuficiente para nos levar ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então, a frase dos meus momentos de delírio lá em casa, que até era, eu não sei se ainda está no meu Instagram, ou no meu Instagram não, no meu WhatsApp, eu botava assim, no dia que provarem a existência de Deus, terei o primeiro a me tornar ateu. Aí o pessoal perguntava, como assim? Por quê? Porque provar a existência de Deus pela sabedoria humana é impossível. Não tem como. Então, no dia que o homem for capaz de provar a existência de um Deus, esse Deus não é Deus. Porque nós somos incapazes. A partir desse momento, eu me tornaria ateu. Eu pararia de crer em Deus. Eu deixaria de crer em Deus. Porque o homem, ele é incapaz de encontrar a Deus. O homem é incapaz de provar a Deus. O homem, por mais que ele avance, por mais que ele cresça, por mais que ele se desenvolva, ele não vai encontrar respostas em relação à pessoa de Deus. Cremos em Deus por fé, meus irmãos. Cremos em Deus por fé. Então, existe uma inutilidade, uma incapacidade da sabedoria humana. Mas, ao mesmo tempo, indo de contra, em relação à sabedoria humana, existe uma superioridade da sabedoria de Deus. Observe o que diz o versículo 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, nós vemos aqui a revelação divina. Deus escolheu revelar a sua sabedoria de maneira que confunde os orgulhosos e sábios deste mundo. Pessoas vão tentar compreender ali a Deus, tentar compreender a mensagem da cruz, mas não entende porque ela só é entendida, ela só é compreendida por meio da revelação. E o mais interessante é que a cruz ela é um símbolo de fraqueza e vergonha para o mundo antigo. Era esse o significado da cruz. e por meio da cruz ela se torna o meio pelo qual Deus manifesta seu poder e sabedoria. Ou seja, Deus pegou um símbolo que representava vergonha, representava fraqueza e tornou um símbolo ali de poder e de glória. E ele faz um contraste ali bem interessante. Ele pega uma coroa que é um símbolo de poder e glória para os homens e torna aquele símbolo de poder e glória para os homens que é uma coroa uma manifestação de fraqueza e vergonha. Olha como Deus é. Ele pegou uma cruz que para o homem representava fraqueza, humilhação e transformou um símbolo de salvação. e para o homem a coroa uma coroa uma coroa representava poder representava grandeza uma coroa se uma pessoa chegasse na época antiga com uma coroa o que as pessoas iam pensar? É um rei. Ele pegou aquela coroa que representava poder para o homem uma coroa de espinho no nosso Senhor para mostrar ali que realmente aquilo representa fraqueza e vergonha. Deus Ele é um Deus que faz as coisas diferentes. Se você for tentar pensar de maneira racional em tudo que Deus representa em tudo que a Bíblia representa você vai chegar um momento e vai encontrar um nó na sua cabeça. Tem momentos que você vai ter que olhar e falar é isso mesmo ponto final é crer naquilo é crer. Marte Lloyd-Jones diz o seguinte Deus em sua sabedoria decidiu que o mundo não conheceria por meio da sabedoria humana mas para a loucura da pregação. Isso mostra que Deus escolheu um caminho completamente ali diferente paradoxal para revelar a sua sabedoria um caminho que a mente humana não teria capacidade de conceber não teria capacidade de conceber a mente humana ela não consegue olhar assim não eu vou criar um rei eu vou criar ali um ser um Deus que vai morrer numa cruz para salvar a humanidade isso é ilógico isso não faz sentido e principalmente para aquela época hoje você pode até pensar não mas existem filmes que mostram isso meu filho contra o ser contra o feio de Jesus Cristo o Superman é um tipo de Jesus Cristo não sei se você sabia para quem gosta de quadrinhos sabe disso até o nome do pai de K.L o L nas escrituras representa Deus ou seja é trazendo a ideia o filho de Deus Jesus Cristo Superman Joel no caso o nome do pai Superman John Pipe fala o seguinte a sabedoria divina é uma sabedoria que os homens orgulhosos rejeitam mas que os humildes abraçam Pipe destaca que a verdadeira sabedoria requer humildade e a disposição de reconhecer nossa própria insuficiência e o homem reconhecer a sua insuficiência é difícil é complicado o homem por si só ele quer ser independente quem está lidando com o adolescente ou lidou com o adolescente ou é honesto suficiente e lembrar que foi um adolescente né queria ser independente fala 14 15 anos se acha o dono do mundo 13 quer fazer as suas coisas né quer fazer as suas coisas do seu jeito o João Otávio é quase um mini adolescente ele deu uma resposta hoje que eu fiquei tipo assim menino vai crescer primeiro eu perguntei assim você prefere dormir com a mamãe ou com o papai né pais gostam de fazer essa disputinha você gosta de dormir com a mamãe com o papai eu prefiro dormir sozinho aí eu tá certo criatura tá certo encontrou uma terceira resposta independência quer independência acha que tem poder pra fazer o que quer e você reconhecer que você é insuficiente que você é incapaz de caminhar e de viver uma vida longe de Deus é difícil não é fácil você reconhecer a sua insuficiência a sua incapacidade por isso que muitas pessoas não querem viver com Deus porque eles querem eles não querem reconhecer a sua pequenez eles querem ser senhor do seu próprio eu essa gente entra no nosso terceiro momento é que nós vamos falar que Cristo ela é a sabedoria né ele é a sabedoria e o poder de Deus é que nós vemos do versículo 22 ao 25 que diz assim os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria nós porém pregamos a Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus tanto judeus quanto os gregos tinham expectativas em relação ao conhecimento em relação ao próprio Cristo a expectativa judaica é que os judeus esperavam messias que demonstrasse poder através de sinais e maravilhas através de poder político eles buscavam esse líder político esse líder militar que os libertasse da opressão romana observe lembra que eu falei que a sabedoria humana ela é circunstancial aquele povo estava vivendo em opressão pelo governo romano então para eles o messias deveria libertá-los do poder romano outrora era do poder dos filisteus outrora do poder hoje o brasileiro quer ser liberto do poder dos políticos gananciosos quem não queria ter políticos honestos todos nós queríamos que se dedicassem ao povo porque o nosso modo de pensar o nosso modo de agir o nosso conhecimento ele é circunstancial dependendo da circunstância é a maneira que nós vamos ali pensar então a expectativa judaica era esse líder militar esse líder político que fosse libertar eles ali da opressão humana que a gente conta no 22 parte A os judeus pedem sinais milagrosos e agora a gente vai entrar no grego e os gregos procuram sabedoria a expectativa grega era os gregos valorizavam como a gente sabe muita questão da sabedoria da filosofia do modo de pensar do conhecimento então eles buscavam um entendimento profundo e racional da vida e da existência humana aquele povo que gostava de pensar pessoas ganhavam dinheiro só para ficar pensando filosofando se eu não sei eis a questão aí começava a filosofar tentar entender o que existia e por aí vai quando a gente pensa nos nossos dias muitas pessoas tem expectativas semelhantes algumas buscam experiências espirituais espetaculares pessoas eu gosto da igreja ali tem que ter um irmãozinho ali que é canela de fogo tem que ter um irmão ali que dá aquela profetada que gosta de falar ali no público dá uma profetada não eu gosto da igreja que tem aqueles sinais miraculosos onde eu já ia falar cego anda onde cego volta a ver o paraplégico ali volta a andar e vai baseado ali nas suas crenças nas suas expectativas enquanto outros procuram a experiência de crenças que se alinhem com a razão e a lógica humana eu quero uma igreja eu quero vivenciar ali com alguns irmãos que sejam mais filósofos que gostem de estudar não, não gostem de andar com pessoas que não gostem de estudar e vão começando a criar ali determinados grupos e lembre-se que Paulo ele está indo contra essas pessoas que tinham suas as suas preferências particulares eles iam né Paulo estava indo contra essas pessoas que tinham esse tipo de pensamento então nos nossos dias de hoje existe sim talvez você seja um dessas pessoas que buscam buscam determinados tipos de grupo pra viver dentro da igreja cria grupo dentro da igreja não, só ando com aquele grupo que fala de futebol aí você é muito amigo dos que falam de futebol aí o outro não, eu gosto mais daqueles que falam só que falam muito sobre finanças sobre organização aí, não vamos ter um aí, o outro não, eu gosto daquele que fala sobre livros aí, não vamos ter o grupo dos livros e começa a criar grupos facções sendo que o que nos une é o que? é a cruz de Cristo é a cruz de Cristo que nos une é o próprio Senhor nós temos que ter cuidado com isso com o que nós buscamos ali dentro da igreja R.C. Sproul diz o seguinte os judeus exigem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria mas nós pregamos Cristo crucificado Sproul ele está reforçando que a mensagem do evangelho desafia e contraria essas expectativas não é o que nós buscamos é o que Cristo nos entregou não é o que nós buscamos o que nós o nosso viver o nosso caminhar só estava indo em uma direção a condenação eterna é esse o nosso caminhar era a condenação eterna nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna eu já citei aqui vou citar novamente que não é aquela imagem que nós encontramos muitas vezes que é uma pessoa parada tem o caminho A e tem o caminho B aí a pessoa está que o caminho A é o da salvação o caminho B é da perdição não, não, não não é assim tira essa ilustração tira essa imagem que você já viu no Google da sua cabeça são dois caminhos paralelos que não se encontram um para a condenação e o outro para a salvação nós estávamos no caminho aqui da condenação somos eu não vou nem dizer que éramos somos incapazes por nós mesmos por nosso esforço por nosso conhecimento de sairmos desse caminho e ir para isso porque são caminhos que não se tocam existe um abismo imenso teve a necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário me pegar desse caminho de condenação e me colocar nesse caminho de salvação é Ele quem faz não é um escolho não é um caminho que eu vou escolher o albe eu já estava perdido Ele que vai fazer eu ir para esse caminho ali de salvação vou dar umas aceleradas aqui que a garganta está ficando cada vez pior a realidade da crucificação de Cristo a gente vê que isso é o ponto central da mensagem cristã a mensagem de Cristo crucificado é o coração do Evangelho é a declaração de que através da morte de Jesus na cruz Deus trouxe redenção e reconciliação ao mundo observe algo interessante que essa mensagem que essa mensagem nos traz e cria ali um único grupo observe o que Paulo fala no versículo vocês vão ver que eu acho que é o versículo 23 eu anoto aqui nós porém pregamos a Cristo crucificado qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos ele está pegando essa divisão de pensamentos divisão de modo de pensar que para uns era loucura para outros não eram para outros era isso ele pega e faz um grupo só e fala ó meu irmão para esse grupo ele é o poder de Deus para a salvação Timothy Keller fala o seguinte a cruz é a sabedoria de Deus porque revela sua justiça e seu amor ao mesmo tempo Deus é tanto justo quanto o justificador daqueles que tem fé em Deus Keller está destacando que a cruz demonstra a justiça de Deus ao lidar com o pecado e seu amor ao oferecer salvação a cruz de Cristo nós vemos amor e justiça um amor eterno um amor que representa ali que se manifesta através da sua justiça em que alguns pelo meio do sacrifício de Jesus Cristo serão salvos e outros continuarão condenados entende a diferença continuarão condenados não vão ser condenados eles continuarão condenados o estado humano de nascença ao nascer é um estado de condenação eu e você estávamos condenados mas a cruz de Cristo nos alcançou e hoje nós estamos sendo salvos porque eu já preguei aqui que a salvação é um processo que inicia ali na justificação né tem a santificação e depois vem a glorificação que é quando Cristo virá buscar os seus para a glória eterna mas os que não foram salvos aqueles que não foram alcançados pela cruz de Cristo eles continuarão condenados porque porque o caminho que eles já estão traçando e vão continuar a traçar é o caminho da perdição conclusão para a gente ir para nossas aplicações em um mundo que está que valoriza cada vez mais o conhecimento da sabedoria humana nós somos chamados quem é chamado eu que quando nós usamos muitas vezes o nós nós estamos tentando nos camuflar quando eu falo nós você fala assim você se esconde muitas vezes não quem foi que fez o trabalho escolar nós o cara só está segurando cartaz e oi oi eu falei eu né você fez você é chamado para proclamar a mensagem da cruz de Cristo essa mensagem que parece loucura mas que é um bom conselho é um bom conselho não ela fala do poder de Deus não ela é o próprio poder de Deus para aqueles que creem como cristãos né e pregadores e teólogos eu gosto muito do livro lá do R6 que fala somos todos teólogos eu creio somos todos teólogos somos todos pregadores porque nós devemos anunciar a mensagem de Deus nós devemos constantemente estar a lembrar e reafirmar para as pessoas que nos rodeiam sobre a verdadeira mensagem né da cruz de Cristo sobre o que ela representa sobre o que ela é nós vamos ter algumas aplicações para os crentes e depois para os não crentes para os crentes nós precisamos reafirmar a confiança na sabedoria de Deus revelada na cruz do calvário nós devemos reafirmar todos os dias nós devemos lembrar todos os dias que Cristo morreu na cruz do calvário olhar para a cruz do calvário entender que não foi apenas um evento histórico mas é algo que acontece que acontece em nossos corações e que nos transforma diariamente não só olhar aconteceu a cruz do calvário Cristo foi lá não ela representa algo muito mais profundo na minha vida do que eu posso imaginar por isso que nós devemos estar a lembrar diariamente para os crentes você quem é? nós? não, é você eu eu devo compartilhar essa mensagem com ousadia nós sabemos que o Espírito Santo ele trabalha por meio da pregação a pregação da cruz então nós devemos estar todos os dias no nosso trabalho na escola na faculdade testemunhar o evangelho de Cristo testemunhar mesmo eu gosto de brincar não, é de perguntar qual foi a última vez que você falou do evangelho para um descrente qual foi a última vez que você chegou para um não crente e falou assim Cristo morreu na cruz do calvário ele derramou o seu sangue nós estávamos perdidos eu e você estávamos condenados mas ele veio Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do calvário e hoje nós podemos nos aproximar de Deus por meio do sacrifício de Cristo qual foi a última vez que você falou não falei ontem né o cara pode falar e antes dessa vez que você falou qual foi a última vez então nós devemos todos os dias estar anunciar a falar do evangelho de Jesus Cristo devemos buscar isso se falharmos continuemos prossigamos para fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas John Stott fala assim nada mais nada mais oposto ao orgulho humano do que a cruz ela nos ensina que não podemos salvar nós mesmo o seu colega de trabalho que não conhece a Cristo que não vive com Cristo ele está condenado ele está condenado e continuar a viver a vida que ele leva sem se aproximar de Cristo sem viver sem reconhecer a centralidade da cruz de Cristo na vida dele ele vai ser condenado ou melhor né ele vai continuar condenado e você receber uma grande bênção que é essa mensagem e é sua obrigação falar do evangelho Paulo lá em 1 Coríntios 9 16 parte B ele fala ai de mim se não anunciar o evangelho ai de mim se não anunciar o evangelho eu devo anunciar o evangelho é minha obrigação falar do evangelho nem que doa nem que meus amigos se distanciem você deve anunciar o evangelho isso pra você crente pra você que não é crente homem pra você né olha e pergunte-se se a sabedoria que você tanto valoriza ela é suficiente pra lidar com questões profundas da alma se essa sabedoria que você tanto confia ela é suficiente pra te levar até Cristo né olha pra si mesmo será que essa sabedoria irá te livrar da condenação eterna ou você hoje por meio da palavra por meio do Espírito Santo falando ao seu coração você conseguiu experimentar vislumbrar a paz a mudança a salvação em sua vida será que você conseguiu vislumbrar isso Timothy Keller fala a cruz ela nos humilha profundamente além de nos exaltar imensuravelmente primeiro a gente entra em um estado de humilhação realmente eu estou perdido eu estou condenado eu estou distante de Deus e aí sim Cristo nos atrai Cristo nos aproxima dele através do seu perdão através da sua mensagem de amor através da sua mensagem de salvação e assim eu posso viver uma vida com ele com meus irmãos para toda eternidade não existe algo melhor do que isso não existe poder viver em comunhão com os santos saber que vamos viver eternamente com Deus se você não tem isso agarre isso com todas as forças se você já tem isso deseje que seus irmãos seus amigos seus parentes também possam usufruir disso e pregue o evangelho para eles amém vamos orar para eles se você já